Peças folhadas a ouro com 20% de desconto à vista, uma infinidade de modelos, peças com garantia. E eu conto pra você que chegou o Liquida Camale, descontos de 20, 30, 40 até 50%. E o melhor, você cliente Upshop pode parcelar com esse desconto em 3 vezes o seu cartão. Acessórios diversos, peças exclusivas e o legal também é o cartão Fidelidade. Você chegando na loja e falando que assistiu o comercial no Upshop, vai ganhar 5 carimbos. Completando o cartão Fidelidade, você ganha 30 reais em compras. Vem aproveitar o Liquida Camale, peças com garantia e descontos de até 50% parcelado em 3 vezes.